Oi meu irmão, oi minha irmã, eu estou pela segunda vez no Capital da Fé, aqui em Palmas, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui, e que hoje realmente aqui seja a Capital da Fé, mas que o nosso coração seja a Capital da Fé, que a gente viva como Maria Santíssima da Fé, e viva a Fé, sempre a favor da vida, como é o tema dessa jornada hoje aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, eu estou muito feliz de estar aqui, e desejo um bom Carnaval para todos, com Jesus no coração, aí a alegria é plena. Essa alegria eu desejo a vocês, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.